E aí minha gente, de volta, salve salve o povo do podcast Voltamos, como eu falei no último episódio, aquele episódio sobre Bertha Reynolds Nesse episódio a gente vai tratar um pouquinho sobre este livro aqui Relações Sociais e Serviço Social no Brasil Um livro que é muito importante na tradição do serviço social atual A gente tem esse livro de Mario Diamamoto e Raul de Carvalho Como um ponto de inflexão no pensamento e na produção teórica do serviço social brasileiro Vinculada à tradição marxista E esse livro que vai tratar da inserção do serviço social Enquanto uma profissão inserida na divisão social do trabalho E nas relações sociais de produção capitalista É um livro de muita importância Que é, como a gente costuma brincar, a bíblia do serviço social, o Beabá Para a gente iniciar nessas discussões de entendimento da profissão Enquanto inserido nessas relações sociais Mas antes de falar especificamente do livro, da tese do livro E da importância dessa tese Eu queria explicar um pouquinho da conjuntura na qual este livro está inserido Bem, o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil Ele é fruto de pesquisas elaboradas ali no âmbito do CELATES Que é um espaço de produção teórica muito importante do serviço social latino-americano Nessa virada da década de 60 para os inícios de 70 E daí em diante Que vai ter algumas produções muito importantes Para discutir essa renovação do serviço social latino-americano Então a gente vai ter o livro de Marie Castro Que vai ser também outro livro muito importante Já citei ele diversas vezes em diversos episódios aqui no podcast E além de outras autores Que vai estar ali sobre a coordenação de uma brasileira Inclusive que é a professora Leila Que vai estar ali envolvida no método BH Mas enfim Esse livro ele é expoente de uma tradição Que vai se... Que é... Ele está numa disputa Entre aspas Sobre o horizonte da discussão do serviço social E que horizonte é esse? Que disputa é essa? Tem um livro que é muito interessante Do professor... Do professor Carlos Montanho Que vai discutir A natureza do serviço social E nesse livro A natureza do serviço social O professor Carlos Montanho No capítulo 1 Salvo engano Ele vai discutir As disputas que se tratadas No âmbito do serviço social No âmbito do serviço social Para a discussão De qual é a natureza do serviço social De onde ele veio Para onde ele vai Por que ela é dessa forma E dentro dessas... Dessa disputa Entre aspas Eu odeio essa palavra Mas... Né? Nessa disputa Dessa narrativa Dessa perspectiva Do serviço social Meio que duas escolas Vão se formar As duas Fazendo críticas A... A serviço social conservador E a serviço social tradicional Mas essa crítica Ela vai ter Dois caminhos diversos Um Vai tratar O serviço social Como uma evolução Da ajuda Da caridade Da filantropia O serviço social Seria uma especialização Dessa ajuda Então o serviço social Teria suas origens Nesses aspectos Então... É... Alguns autores Vão discutir Que onde houve Uma... Sistematização Da ajuda Aquilo ali Seria as protoformas Do serviço social Então... Para alguns autores O serviço social Poderia muito bem Ser identificado ainda A transição do feudalismo Para o capitalismo Porque ali Existiriam algumas nuances De uma ajuda Um pouco mais sistematizada E a partir disso Surgiu o serviço social Um pouco depois Claro que não é Dessa forma linear Que os autores tratam Pelo menos a maior parte Mas o cerne da questão Está aí Que o serviço social Ele é uma Sistematização Da ajuda Da filantropia Da benemerência E para um outro ponto Dessa discussão Dessa... Dessa polêmica Entre esses dois pontos Está... Alguns autores Que... Partem de um outro Ponto de vista De uma outra análise Teórico-metodológica Para chegar no cerne Do que é o serviço social E como o serviço social Está inserido nesse mundo Que são os autores Que partem da... Do pressuposto De que O serviço social Ele é uma profissão Inserido na divisão social E técnica do trabalho E que ele surge Fruto da contradição Entre capital e trabalho E que tem seu bojo Na questão social O seu objeto de trabalho É a questão social E que a partir Do desenvolvimento Das forças produtivas E desse avanço Do capitalismo monopolista E do papel Que o serviço Que o Estado Vai ter Por entre as expressões Da questão social O serviço social Vai ser engendrado Como uma profissão Que vai ter atuação Nesse intermédio Entre capital e trabalho Buscando Ser uma profissão Que vai tratar Entre aspas Desse conflito Entre capital e trabalho E aí Há diversas formas De fazer esse enfrentamento No momento inicial O serviço social Atuou Como um braço De apoio Da burguesia Numa tentativa De ajustamento Da classe trabalhadora A certos aspectos Da divisão Do trabalho De trabalho Mas no momento Posterior Na intenção de ruptura E que hoje O serviço social brasileiro Tem no seu projeto Ético-político Uma visão Totalmente diferente Daquilo que tinha Na década de 40 Quando da sua institucionalização Por exemplo Então Serviço social Para obter as suas respostas E enxergam Um processo De enfrentamento Teórico-metodológico E que por isso É muito importante Então Esse preâmbulo Para a gente entender Onde é que se insere Essa discussão De relações sociais Serviço social E o sobrenome É muito importante Esboço de uma interpretação Histórico-metodológica Então vejam Que o subtítulo do livro Ele também revela muito Do que Do que E de onde Está inserido Esse livro Então É um livro Muito importante Para a gente Tentar Trazer alguns elementos E é a partir daqui Que a gente vai tentar Elaborar E trazer Alguns pontos importantes Sobre relações sociais Serviço social No Brasil Que é um livro Excelente E que todo mundo Tem que ler É obrigatório Todo assistente social Ter lido pelo menos Duas vezes Esse livro na vida E para a gente começar Agora a falar Do livro Antes de Entrar nos finalmentos Do livro Trazer alguns aspectos Alguns elementos Que eu não vou me aprofundar Muito Porque senão O vídeo ia ficar com uma hora Então eu vou tentar trazer Alguns elementos Mais importantes Que eu acho Que devem ser tratados E E aí o resto A gente vai Ler o livro Para se aprofundar Um pouquinho mais Mas aí eu queria Deixar outras duas referências Que eu vou utilizar Aqui nesse vídeo Que é O livro também Da Mario Diamamoto Serviço social Em tempo de capital fetiche No qual ela vai trazer Uma sessão do livro Debatendo algumas Das testes Serviço social Inclusive Seu próprio livro Relações sociais Serviço social no Brasil E também O livro do professor José Paulo Neto Ditadura e serviço social Que ele vai fazer No final do livro Uma análise Sobre o livro Da professora Maria Diamamoto Da importância Desse livro Para a intenção De ruptura Que ele vai analisar O livro Relações sociais Serviço social no Brasil E apontar Algumas coisas Que são importantes também E que a gente vai apontar E tentar trazer aqui também Neste episódio Pois bem Para a gente iniciar Essa conversa E trazer esses elementos É importante subsidiar O seguinte O livro Relações sociais Serviço social no Brasil Ele é dividido Em duas partes A parte 1 Que é de responsabilidade Autoral da professora Maria Diamamoto E a parte 2 Que é de responsabilidade Do professor Raul Carvalho E isso não Diminui em nada O conjunto do livro O livro é muito bem articulado Ele conversa muito bem E tem esse diálogo Entre a primeira parte E a segunda A primeira parte Vai tratar De um eixo mais Teórico Metodológico Voltado A teoria social De Marx Com base principalmente No livro 1 Do Capital E a parte 2 Seria uma parte mais Histórico Sociológica Como isto está tratado No subtítulo Do livro Histórico Metodológico Sobre a Historicidade Do serviço social No Brasil Especialmente Nos seus dois Polos principais De início Que é Rio de Janeiro De São Paulo E aí é a parte Onde o professor Raul Carvalho Vai trazer Dados substanciais Acerca da Profissionalização Da profissão E por aí vai Enfim Mas nessa primeira Parte do livro Que é a parte 1 De relações sociais E serviço social No Brasil Ela se divide Em dois capítulos O capítulo 1 Que vai ser Intitulado Como uma Concepção teórica Da reprodução Das relações sociais E a parte 2 Que é o serviço social No processo de reprodução Das relações sociais Essa parte 1 Que é da concepção Teórica de reprodução Vai trazer Muito dos aspectos Do debate Marxiano Sobre trabalho Sobre mercadoria Sobre fetichismo Sobre trabalho Produtivo Improdutivo Abstrato E concreto Sobre as determinações Do trabalho Na sociedade Burguesa E essa é uma parte 1 Ela é muito importante Porque ela vai ser Uma parte Definidora Daquilo que vai ser A novidade Do livro Relações e serviço social No Brasil E da novidade Que a professora Maria de Yamamoto Vai trazer Para dentro Do serviço social É um Balanço teórico Com um elevado Nível de abstração Mas que ao mesmo tempo Tenta Entre aspas Simplificar Esse debate Para ampliar Para o grosso Da categoria Já que Nós estamos Vindo de um período De intenção De ruptura Com o conservadorismo Aquele serviço social Tradicional E esse livro Vai ser basicamente A porta de entrada Para muitas E muitos As centros sociais Que estão se formando Nesse processo Da intenção De ruptura E dessa aproximação Com o marxismo Já o ponto 2 Que é intitulado Serviço social No processo De reprodução Das relações sociais Também é um É um título Muito interessante Porque mostra Como Como eu falei Nesse início Do nosso vídeo Que é essas duas Teses Do serviço social Uma endógena Partindo do próprio Serviço social E a outra Partindo dessa dinâmica Do serviço social Enquanto profissão Inserida Na estrutura De visão social Do trabalho Aqui a gente vê Que é o serviço social No processo De reprodução Das relações sociais Então mostra Uma dinâmica Do serviço social Entendida Enquanto profissão Dentro dessa estrutura Que é contraditória Que é dinâmica Que é histórica Das relações sociais Então Nessa divisão Yamamoto Ela vai fornecer Num primeiro momento Subsídios Para análise Do objeto de estudo Num nível De reflexão Mais geral E num nível Maior de abstração Para depois Voltar para a profissão Capturando ali A sua significação Histórica Nesse processo De reprodução Então José Paulo Neto No livro Ditador Em serviço social Ele tem No capítulo 2.5 4.2 Que é Intitulado Reflexão de Yamamoto O resgate De inspiração Marxiana Ele vai colocar Que Yamamoto Faz um resgate De análise Até então Pouco explorado E que ela vai Pensar o serviço social Imbricado Na lógica De reprodução Das relações sociais E esse Desenvolvimento Desse livro Que vai ser lançado A primeira versão Em 1982 Ele vai ser lançado Num período De Legitimidade E crise Do serviço social No Brasil De legitimidade Porque o serviço social Está se apontando Enquanto Uma profissão Que tem o seu reconhecimento A sua imagem social Reconhecida Mas também De crise Que é essa crise Do serviço social Tradicional De serviço social Conservador Da esteira Daqueles últimos 40, 50 anos De profissão Então A base De interpretação Da professora Maru de Yamamoto É a concepção Da produção Que vai ser Produção E reprodução Das relações sociais E que ela vai Fundamentar Nesse primeiro capítulo Ela vai Se defrontar Nesse livro Com duas abordagens Que vão ser Aparentemente Críticas da profissão E dessa profissão Do serviço social Tradicional Que é a vertente Mecanicista Do sociologismo vulgar E a vertente Voluntarista Isso tudo Na visão De Zé Paulo Neto E ela vai fazer Uma justa compreensão Da teoria marxiana Como eu falei Ela vai trazer Nesse primeiro capítulo Um enfoque Bastante importante E ela fala Aqui no serviço Social em termos Capital fetiche Que é uma abordagem Acertada Com base No livro 1 Do capital Yamamoto Ela vai considerar A crise profissional Essa crise profissional Do serviço social Tradicional Como a expressão Na consciência De seus agentes Da temporalidade Dessas práticas Da necessidade De redefinições E da legitimação Que vai ser a garantia De uma demonstração Constante Da indispensabilidade Aqueles que tem De quem tem emanado O poder de delegação De autoridade profissional De requisitar E remunerar O seu trabalho Ou seja De pensar a classe Trabalhadora E aí Fechando esse parênteses Dos comentários De Zé Paulo Neto Traçados a partir Do livro De relação A serviço social Acho que tem Alguns aspectos Que a gente tem Que ressaltar Na construção Desse livro E que a própria Autora Reconhece isso No serviço social Tempo de capital fetiche Um É que o livro Primeiro aspecto Central para ser tratado É que o livro Trata da pesquisa Do serviço social Como profissão No contexto De aprofundamento Do capitalismo Na sociedade brasileira Esse é o ponto um No lapso temporal Na década de 30 a 60 Esse é o segundo ponto Que tem que ser levantado O aspecto histórico Dessa pesquisa Que é da década de 30 Até a década de 60 Ou seja Daquilo que vai se chamar Das protoformas De serviço social Passando pela sua Institucionalização E chegando até A década de 60 Momento inicial Da reconceituação Latino-americana E da renovação Do serviço social brasileiro Que a partir daí O livro de Zé Paulo Neto De complementa muito bem Pegando dos anos 60 Até a década de 80 Nesse processo Da renovação Do serviço social do Brasil É muito importante E temos episódios Aqui no podcast Debatendo Tanto as protoformas Do serviço social O seu processo De institucionalização A sua vinculação Com o período De desenvolvimento De comunidade E também Falando sobre A intenção de ruptura E o movimento De renovação Do serviço social brasileiro Tudo aqui Na primeira temporada Desse podcast Todos disponíveis Nas plataformas de áudio E acessem lá Compartilhem Não deixem de ouvir Que é muito importante Também Para ajudar O desenvolvimento Do podcast Mas enfim Esse período De 30 a 60 E que apesar De extrair Como eu falei Elementos Do serviço social Do Rio de Janeiro E de São Paulo Há essa limitação Histórica Dos materiais Analisados Por duas Dois elementos Principais Dessa limitação Um É que Rio de Janeiro E São Paulo São os polos iniciais Da formação Do serviço social No Brasil São as escolas iniciais Então vão ter Os trabalhos Pioneiros Do serviço social E dois A dificuldade mesmo Histórica De obter esses elementos De outros estados Como Ainda há alguns Alguns trechos Que citam Por exemplo Recife Citam Outros estados Acho que Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Mas O foco É A profissão No Rio de Janeiro Em São Paulo Inclusive a própria Mamoto Fala disso Na introdução do livro E também No Serviço social Em termos de capital E fetiche Mas Isso não Infirma E não diminui A qualidade Dos aspectos Extraídos Daquilo que vai Compor O extrato Universal Da profissão Ou seja A sua análise Na Da sua importância Nas relações sociais De produção E reprodução Do capital A dinâmica Pela qual O serviço social Vai se compor Enquanto uma profissão Assalariada O rigor Da análise Da inserção Do serviço social No estado Capitalista E das suas Dinâmicas E das suas demandas Que são postas Ao serviço social Esses aspectos Universais Que são Num grau De abstração Maior Não vão ser De nenhum modo Desabonados Por essa Limitação Dos documentos Analisados Focando no Rio de Janeiro E São Paulo Um outro aspecto Também deve ser destacado Que o professor José Paulo Neto Destacou No estado De serviço social É o rigor Analito Com base Na teoria Marxista Na teoria Marxiana Partindo daquilo Que é Original De Marx Que é uma das críticas Que José Paulo Faz Dessa aproximação Com o Marxismo No Brasil Tem alguns textos De ele falando Como aquele Que eu já citei No texto De Bertha Reynolds Que é A tradição Marxista E o serviço social No próprio Ditadura e serviço social O José Paulo Faz esses apontamentos Naquele texto O José Paulo Discute O projeto Ético-político Que inclusive Tem episódio Aqui no podcast Falando sobre O projeto Ético-político Nesse texto Ele também Faz Essa crítica Aquilo que ele Vai chamar De uma vulgarização Do marxismo E que Essa vulgarização Está muito Imbuída Nesse momento Inicial Do serviço social Brasileiro E que é A partir da obra De Mario de Yamamoto Que se há Um rigor analítico Naquilo que ele Vai chamar De marxismo Com Marx Já que ele chama O outro É um marxismo Sem Marx Visto que Na análise De José Paulo Era um marxismo Que partia De autores E de autoras Que não Diretamente O Marx Mas de comentadores E de Teóricos Da tradição Marxista Como Lenin Como Altser Como tantos outros Autores e autoras Da tradição Marxista Que vão ser Incorporados Ao serviço social Nesse momento Inicial De interlocução Com o marxismo E a obra De Mario de Yamamoto Que traz Rigor analítico Na tradição Marxiana Partindo principalmente Do capital Como obra principal De análise Outra coisa Importante Desse livro Nesse capítulo 1 Que a gente falou Da parte 1 De Mario de Yamamoto É o debate Acerca Da mercadoria E da mercadoria Na sociedade burguesa E esse debate É importante Porque Ele é a chave Inicial Do trabalho De Marx No capital É a partir Da análise Da mercadoria Dentro dessas Relações sociais De produção E reprodução Que se entende A particularidade Da formação Do trabalho No capitalismo Então O debate Acerca da mercadoria É importantíssimo Importantíssimo Também Como eu já falei Por essa Iniciação Da intenção De ruptura De formação De uma classe Trabalhadora E uma classe Trabalhadora Do serviço social Que entende O papel Da mercadoria E não só Da mercadoria Enquanto Objeto Abstrato Mas também Entendendo A força Profissional Do serviço Social Enquanto A mercadoria Inserida Nessa divisão Do trabalho Então É muito Importante Esse debate E eu me lembro Muito De quando Iniciei A graduação De me deparar Com esse texto E assim Abri meus olhos Porque nessa época Eu estava trabalhando Numa construtora Como pedreiro Inclusive E fazia também Serviço social Então Quando eu vi Aquele debate Sobre a mercadoria Sobre o trabalho Abstrato Sobre trabalho concreto Eu lembro Que aquilo ali Me deu Tipo Nossa É isso que eu estou Fazendo da vida É isso que eu estou Fazendo no meu trabalho E essa composição Da produção De valor E de mais valor Que está nesse debate Sobre a mercadoria Que compõe Essa nossa sociedade E eu lembro muito bem Desse momento inicial Eu lembro como se fosse Assim De tipo Uau Sabe Desse debate Que é muito Não é uma leitura Assim Fácil 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 Mas é uma leitura Que quando você lê E amplia Esse Horizonte Da leitura Do livro Você Começa a enxergar Além Da aparência Tentar enxergar A essência Dessa natureza Das relações sociais De produção Um outro foco Central Também É na noção De produção E reprodução Das relações Sociais Porque Esse é um ponto Muito importante A Marilda Chega a dizer No livro Serviço Social A Tema de Capital Fetiche Que Se O corpo Profissional Conseguisse Engendrar Esse debate Sobre produção E reprodução Das relações Sociais Ela estaria Muito feliz Porque É um É um debate Que poucas pessoas No corpo profissional Geral Às vezes Compreende E acaba deixando Passar abatido Entendendo Como dois ramos Diferentes Como a produção Sendo um ramo E a reprodução Da relação social Sendo outro ramo Que não tem Cruzamento E ela vai falar Na página 247 Então me dê licença Para abrir o livro E citar Essa página Para vocês Sobre isso Dos fundamentos E do foco central No processo De produção E reprodução Das relações sociais Então na página 247 Ela vai Falar o seguinte Esse tema Esse parece ser um tema Que expressa Um dos nós Um dos nós Cegos Presentes No debate atual É frequente A tendência De se estabelecer No nível de análise Uma muralha Entre a esfera Da produção Aprisionada Nos muros Fabris E da reprodução Reduzida A reprodução É um dos elementos Da produção O seu componente Subjetivo A força De trabalho Pela via Do consumo E bens Serviço E quando na verdade A reprodução É o seguinte A reprodução É a continuidade Do processo social De produção Porém Uma continuidade Que não se reduz A mera repetição É uma continuidade Do decorrer Do qual o processo Se renova Se cria E recria De modo peculiar As condições De produção São pois As de reprodução Maria de Yamamoto Em relações sociais Serviço social No Brasil Em 1982 Então é daí Que se tira Dessa Dissociação Entre produção E reprodução Que o serviço social Se situa Apenas No nível De reprodução Das relações Sociais Quando não Quando o serviço Social Está Engendrado No nível De produção E reprodução Das relações Sociais E aí Nasce também Um Um dos debates Importantes Que é sobre Se o serviço Social É uma produção É um trabalho Produtivo Ou improdutivo Não vou entrar Nesse debate Aqui Que é um debate Grande É um debate Um pouco mais complexo Posso ser até que Eu faça um episódio Depois Sobre isso Tentar trazer até Algum convidado Ou convidada Que debata Sobre o tema Porque é um tema Amplo Amplo Complexo Mas eu indico Ler No livro A nova morfologia Do trabalho No serviço social Que é um texto Da professora Raquel Reicheles Que debate Sobre O serviço social Se é um trabalho Produtivo Ou improdutivo Que é um texto Muito bom Muito bom mesmo Inclusive Raquel Reicheles Vem um dia Pro podcast Mas é isso Então Abre também Esse debate Sobre o trabalho Ser produtivo Ou improdutivo De serviço social E também Dessa explicação Do serviço social Enquanto produção E Um trabalho Inserido Na noção de produção E reprodução Das relações sociais Outro aspecto Interessante também Do texto Da relações sociais Serviço social No Brasil É A explicitação Dos fundamentos Da questão social E sua posição Dentro da posição Marxista E sua visão Dentro dessa posição Marxista Que vai tratar Como O objeto Central Do serviço social Sendo as expressões Da questão social E também Explicando Qual a noção De questão social O serviço social A partir desse livro Vai começar a tratar Então É Na página 250 E 251 Tem uma explicação Aqui De por que O serviço social Parte da Da ideia Marxista Da noção De questão social Então é o seguinte É que A lei Do capital É criar Sobre trabalho O trabalho Não paga O que supõe A mediação Do trabalho necessário Ou em outros termos Sua tendência É criar A maior quantidade Possível Do trabalho Materializado Isto é Valor E ao mesmo tempo Tentar reduzir O trabalho Necessário Ao mínimo Ampliando O tempo De trabalho Excedente E A questão social Ela vai se apresentar Especificamente No modo de produção Capitalista Ao abordar A população Sobrando no interior Da mesma lei De acumulação Então Então Essa explicação Da proposta Da gênese Da questão social Cuja configuração Depende da situação Objetiva Das classes Trabalhadoras Historicamente Situadas Ante das mudanças Verificadas No modo de produzir E apropriar O trabalho Excedente Ela depende Da capacidade De luta E organização Dessas classes Na defesa De seus interesses De classe E de sua sobrevivência Assim Como das diversas maneiras De interpretar E agir Sobre ela Propostas Pelo bloco Do poder Com o apoio Do Estado Então Esses elementos A ampliação Do trabalho Morto Em contradição Com o trabalho Vivo Trabalho morto Só para simplificar O uso de máquinas E da ampliação Das forças produtivas E trabalho vivo O trabalho próprio Dos seres sociais Dos seres humanos Os trabalhadores Então Essa ampliação Do trabalho morto Em detrimento Do trabalho vivo A condição Da produção Social Da riqueza E da apropriação Privada Dessa riqueza Socialmente produzida A ampliação Desse exército Industrial de reserva Ou dessa população Sobrante Esses são traços Que compõem A origem Da questão Social E também Compõem Essas expressões Da questão Social As intervenções Que são feitas Pelo Estado Numa contradição Entre capital Social e trabalho E trabalho Das lutas Do trabalhadores Dessa organização Das lutas Da classe Trabalhadora Então Mario Demamotto Também coloca Esse ponto Que a questão Social Também está Perpassada Pela questão Da luta De classes Outro papel Importante Que tem Outro aspecto Muito importante Desse livro É o significado Social Social da profissão E esse significado Social da profissão Está compreendido Nas suas diversas Dinâmicas De colocação Nos postos De trabalho Nessa Significação Da sua Dinâmica De produção Do seu trabalho Da imagem Social E da autoimagem Que o serviço Social Vai estabelecer Nessa dinâmica Tanto da gênese Do serviço Social Quanto da sua Institucionalização Quanto também Do seu momento Aposterior Da sua renovação E dos seus Novos modos De fazer Profissional Então O significado Social da profissão Também está Inserido Nessa ideia De que O surgimento Do serviço Social É posto Por essa Dinâmica De complexificação Da sociedade Burguesa E do conflito Entre capital E trabalho Então o serviço Social Está inserido Nas relações Sociais De produção Enquanto Uma profissão Da divisão Social Do trabalho Esse é o aspecto Do significado Social Da profissão Há um outro Aspecto Também Que é A centralização Atribuída A questão Social Na profissionalização Do serviço Social Na sociedade Brasileira Então Esse também É um outro Aspecto Que é basicamente O que eu já Recitei aqui Um pouco Atrás Que é Desse Complexo Da dinâmica Do capitalismo Monopolista Como Zé Paulo Vai falar No livro Capitalismo Monopolista Serviço Social É a partir Da dinamização Do papel Do Estado Frente As expressões Da questão Social E frente As lutas Da classe Trabalhadora Que a profissionalização Do serviço Social Vai ocorrer Essa é Também Das teses Incluídas Naquele Segundo grupo Que eu citei De debates Acerca Do serviço Social Que é entendido A profissão Enquanto Uma dinâmica De respostas As expressões Da questão Social No âmbito Do capitalismo Monopolista Então eu indico Também a leitura Do livro De Zé Paulo Neto Capitalismo Monopolista Serviço Social Que é uma Leitura Imprescidível Para a profissão E um último Aspecto Que eu quero Também Ressaltar É o tratamento Que o Estado É alvo Um alvo Teórico Histórico E que vai reconhecer A sua importância Decisiva Na reprodução Das relações Sociais Então nesse livro De relações Sociais Serviço Social no Brasil Nessa primeira Parte Que é composta Pelas ideias Da professora Maria de Yamamoto Vai ser reconhecido O papel do Estado Enquanto Entre aspas Mediador Dessa luta De classes E um mediador Que vai ter Um papel Muito bem Determinado Que é De ser Um espaço De reprodução Do capital Do capital Mas que também Ao mesmo tempo É um espaço Contraditório E que é Alvo de disputas Então Ao mesmo tempo Em que o Estado Requisita Dos profissionais Serviço 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 Social Que a professora Maria de Yamamoto Muito bem Exemplifica Nos seus textos O serviço Social vai tendo Ali Papéis Decisivos Nesse processo De reprodução Das relações Sociais Ora como Sujeito Que se coloca Na defesa Dos dítames Da burguesia Ora como Uma profissão Que se coloca Ao lado Das lutas Da classe Trabalhadora Se entendendo Também como Parte Dessa classe Então O Estado Também vai Passar por Um debate Rigoroso A parte Da tradição Marxiana E que é Também Um alvo Entre aspas Inédito Dentro do Serviço Social Inclusive Na própria Tradição Da ciência Política Da década De 60 Que era Muito Vinculada Ainda A ideia De Marshall Uma professora Aponta No livro Serviço Social E Tempo Capital E Fetiche Outro Aspecto Também muito Interessante Que a professora Vai apontar É que Há um Debate Também Sobre o papel Sociocultural Da profissão Trazendo alguns Debates Acerca de Grams Também Vai ser Um dos Trabalhos Iniciais Serviço Social Que vai trabalhar Com conceitos Gramscianos Blocos De poder Que a professora Também vai tratar Quando debate A noção De Estado E que é muito Importante Para depois Para depois Naquela segunda Parte Do capítulo Do capítulo Dois Ampliar A concepção Do serviço Social No processo Da reprodução Das relações Sociais Então Esses são Aspectos Que acho Que são Os aspectos Centrais Para a gente Trazer Acerca do livro Relações Sociais De serviço De serviço Social No Brasil Ademais O restante Do livro Também Traz Um aspecto Muito importante Que entender Os pormenores Dessa inserção De serviço Social No Brasil Nas instituições Nos processos De trabalho Nos bairros Nas instituições Que vão Compor Espaços Primeiros Para a atuação Do serviço Social Na segunda Parte Com o debate De Raul Carvalho Sobre Esse processo Histórico Da formação Do serviço Social No Brasil E com Diversos Documentos Históricos Que vão Compor Essa segunda Parte Do livro É um livro Que todo mundo Deve ler Como eu falei Pelo menos Duas vezes Na vida Tem que ler Para ler E depois Reler E observar Aspectos Que a primeira Leitura Deixar escapar Leiam também O Serviço Social De Tempo De Capitão Fetiche É um livro Excelente Tem muita Coisa A professora Maria Dramamoto Faz ali Praticamente Um resumo Da sua obra Trazendo Aspectos Diversos Desde A discussão Da questão Social Passando Pela discussão Das teses Do serviço Social Discutindo A formação Social Do Brasil É um livro Interessantíssimo Leiam Ditadura e Serviço Social Que é um texto Que traz Elementos centrais Sobre o processo De renovação Do serviço Social Brasileiro Sobre a compreensão Dessas Dinâmicas teóricas Que perpassam Que perpassam Serviço Social Leiam Capitalismo Monopolista Serviço Social Para entender O que é a questão Social O que é o capitalismo Monopolista O que são as políticas Sociais E como há um debate Sócio-histórico E cultural Nesse processo Segue a gente Em tudo que for Plataforma Deixa like Comentário Se gostou desse vídeo Compartilha Se não gostou Também Compartilha Igual Que é para ajudar No algoritmo E nos vemos Em breve Em outros episódios De serviço social Que esse ano Completa Três anos De produção Então agradeço A todo mundo Que ouve Que escuta Que compartilha Que assiste Enfim Muito obrigado Pelo apoio Nos vemos em breve